Sério, velho? Cê é bangueia lá? Vai, todo mundo. Cê é bangueia lá. Esse mapa é bom pra você tá... É sério, cara! Não, mano! É janela, é janela, é janela. Não, não. É janela, é certeza. Ele falou, não, é um sim. Ô, Vi, você ia casar com alguém com janela? Parabéns, daquilo aí tem. Recém-casados, ó, os caras. Um banho aqui, meu amigo, matou! A lua me traiu. Acredito! Ó, Bia aqui, Bia, não vou atrapalhar você. Se me atrapalhou, eu morri. Ai, eu ouço o City Squid. A Illuminati caiu, gente. Ai, 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 foda! Esse é uma proquelada. Nossa, sério, gente? Lago demais, lago demais. Nossa, pra mim, roda mó livre. Esse daqui, tu viu amoroso. Ai, caiu e Illuminati junto, gente. Ó, eu vou matar esses assassins que tipo, que ele é puto e me matou. Eu gosto dessas assassins Creed, mano. Prefiro o Ezio, tá? Mas faz assim que o Creed é, cara. É o Conor, Ezio, o Conor. Eu acho que é o Conor. É, o Conor virou modinho ultimamente, né? Né, cara? Porque, né? É o Conor. Nossa, cara. Parabéns pela sua piada, na moral. Obrigada. É, sai. Não, re, re, filha da mãe. Fiquei. Nossa, re, re. Nossa, que isso. Nossa, foi a raiva, na moral. Nossa, ela simplesmente pegou, pulou no bloco e queria pular. Deixa eu morrer a culpa dela. Lelê, fala assim. Daí que me traiu. Acredita. Eu também não sei. Deve ser da Lady Gaga. Lady Gaga. Faz todo o sentido do mundo, tá? Só tá do lado. Ela não é BR, não? Morri pra te ferrar. Ai, seus ruminati do capeta. Nossa, ainda. Olha onde que eu tô. Pelo menos eu não fui o primeiro que morreu, né? Foi o Dark Light. Claro que mais aqui. Aqui, ó. Morri, morri. Eu sou o Dark... Ah, ele morreu. Não acredito. Nossa, cara. Fiquei teixeiro. Nossa, porra. Teixeiro é foda. Quem tem terceiro? Ah! Descate. Ai, gente. Me dá um mouse, por favor. Me diga o mouse USB, tá? Só tô aqui. Ah, cara. Só tem meu mouse antigão aqui dela. Eu só tenho o IP2 também. Eu tô aqui em casa. Mas, né? O IP2 não precisa. Eu quero... USB, please. Ai, como eu tô escutadinho. Não, né? Entendi tudo. Ah, He-He aqui. O Daiki Light. Só não tá o Illuminati. Eu falo... O Daiki, você tomou uma coca zero e pensou um Dyke Light? Mano, que piada é isso? Vamos jogar no BLTD. Esse é o pior mapa, na minha opinião. Na moral, olha aí. Nossa, cara. Esse mapa é muito... Meu Deus, Wolf! Você viu o rap? Wolf! Wolf! É, isso foi meio estranho. Wolf! Sobe a torre aqui no HG agora.